Tá. E aí, tudo bom? Como você pode perceber, estamos aqui no sol hoje, contemplando a vitamina D. E de vez em quando o sol vai desaparecer, depois ele vai voltar, depois ele vai vir e voltar, e você já entendeu. Mas o foco de hoje é falar sobre meus estágios. Eu não sei se você é um mero universitário como eu, mas eu já passei por alguns estágios nessa vida. E trocando ideia com meus coleguinhas de faculdade, eu vi que há muitas pérolas a serem contadas. Resolvi compartilhar com vocês hoje. A primeira experiência que eu queria contar foi no meu primeiro estágio. Eu nunca tinha trabalhado na minha vida, então no alto dos meus privilégios, fui eu para o meu primeiro estágio. E eu estava muito feliz, porque era um programa de estágio, eu não era a única estagiária lá. Tinha mais umas 30 pessoas junto comigo, e todas meio que na minha idade. Eu era uma das mais novas, mas ainda assim eu estava muito feliz e motivada. Eu não sou de ter dificuldade em fazer amigos, colegas, né? Mas eu acho que eu não nasci para aquelas pessoas ali. No início do estágio, a gente tinha que fazer treinamento em um lugar bem longe, então tinha vans que pegavam determinados grupos de pessoas em diferentes estações de metrô, de trem, enfim, conforme, né? E aí eu lembro que eu não sabia qual grupo que eu mais me encaixaria, porque eu era a pessoa que morava mais longe de todo mundo. Então eu ia tentando perguntar, até que eu achei um grupo de uma van que se encaixaria comigo. Então eu comecei a ir atrás deles, né? Dessa galerinha e falar, ah, gente, me põe nesse grupo aí do ATS, né? Vamos, me passa o número do cara da van, né? Para ele me encaixar aí no meio. E tipo, eles literalmente não olhavam para a minha face. Era tipo, eu falando, tipo, oi, tudo bem? Eu sou a Rebeca. Então, eu vi que a van de vocês vai até a X estação e eu também me enca... E a menina, tipo... Daí quando finalmente um deles teve a boa vontade de me passar o número e de me colocar no grupo, ok, eu pensei, ah, é o jeito deles, né? Sei lá, vamos lá, gente. É o meu primeiro estágio, eu tô muito feliz. Tipo, nada vai me abalar. Daí eu lembro que lá na van eu tentava conversar com eles, trocar ideias, sentar do lado de alguém. Só que eles sempre tentavam evitar sentar do meu lado e... Eles ficavam mais entre eles, eu não tinha nada a ver. E aí eu, sei lá, se tocava alguma música legal, eu falava, nossa, que música é essa? E ninguém me respondia. É... Eu sei que eles eram diferentes, eles eram de uma classe social e de universidades mais badaladas, com mais dinheiro. Mas ainda assim, eu não enxergava isso como um obstáculo, né? Eu tentava me interar, mas isso nunca funcionou. Eu almoçava sozinha, acho que todos os dias, até eu finalmente mudar de departamento. Então era bem duro, eu não... Mas enfim, né? Segue a vida. Uma outra experiência que eu tive foi numa empresa que era bem organizada, bem corporativa, tinha que ir mais chique e tal. Eu lembro que um dia foi muito complicado pra mim, eu tava corridíssima lá naquele estágio, fazendo todas as coisas, e pega papel, e pega não sei o que, e nananã. E aí eu tinha prova nesse dia, eu tive que sair mais cedo. Então eu saí e tal, fui pra prova. Aí depois que eu voltei da prova, eu fui olhar meu WhatsApp e o meu chefe, ele tinha tirado foto da minha mesa. Minha mesa tava um caos, parecia um episódio de acumuladores. Falando... Então, isso não pode mais acontecer, tá? Ele literalmente tirou foto da minha mesa com um monte de gente em volta dele, vendo que ele estava tirando foto da minha mesa, para me dar uma bronca. E eu fiquei tipo... Ai, que vergonha. Fui trabalhar no dia seguinte, tipo... Bom dia, tudo bom? Já soquei as coisas, já arrumei tudo, toda louca e tensa. A partir desse dia, eu não deixava mais nenhuma caneta em cima da minha mesa, de medo. Teve uma outra experiência que eu tive, era pra eu estagiar numa espécie de startup, né, de uma empresa recém-criada. Então eu sabia que a gente ia ter que ficar na dependência de uma outra empresa pra formar a nossa e tudo mais. Então, tudo bem até aí, né, a gente tá preparado pra isso. Só que eu não estava preparada pra a gente literalmente ficar num quartinho do quartinho dos fundos dos fundos da empresa. Era um lugar que, quando teve uma chuva, subiu quase 1,80m de água e a gente perdeu tudo. E eu lembro que aquele lugar tinha um cheiro bem forte de químico e era bem bacana, a porta não fechava direito, as janelas eram embaçadas e... Sabe aquela mini sensação de que talvez esse lugar não é saudável pra um ser humano? Aí, no meu primeiro dia, eu perguntei onde é que tinha um banheiro, né? Aí ele falou, então, tem esse aqui do lado, que ele é unissex e tal, porque é onde os operários dão também e tal. Mas, se você quiser um melhorzinho, tem um lá em cima, né, que é mais feminino. Uau, ok, tranquilíssimo. Olha, eu acho que aquela empresa precisava dar uma qualidade melhor, assim, de banheiro pro... né? Portas que não fechavam, trincos enferrujados, o sabonete era sabonete em barra, daqueles que tava rachado assim. Acho que a galera já usava há uns 5 anos, no mínimo, tinha aquelas rachaduras pretas, então era a única coisa que tinha pra lavar a mão. E a torneira escorria água meio torta, era tudo imundo, sujo, cheiro horrível. E eu fiquei, nossa, se esse é o melhorzinho, né, amores? Ai, ai. Uma outra situação que eu queria falar pra vocês também incluía esse estágio. Esse cara que tava começando essa startup, ele era um dos donos dessa empresa que a gente tinha que ficar. Então, era uma empresa grande, velha, de família mesmo, onde, tipo, embaixo são os operários e em cima é o escritório. E, infelizmente, embaixo era uma qualidade de vida zero e em cima todas as regalias do escritório, não é mesmo? Porque esse é o país que a gente vive. E aí, o cara que idealizou essa startup é um dos donos dessa empresona, e aí ele quis começar a empresinha, colocando a gente num quartinho dos fundos. E aí, ele ficava lá em cima com a diretoria, feliz, maravilhoso, tomando champanhe e muitas coisas. E a gente lá no quartinho. E eu lembro que eu tentava muito falar com ele. Pra várias coisas, a gente precisava da aprovação dele, até porque ele tava investindo nessa startup. Ele precisava estar inteirado nas coisas. Eu acho que em todo o meu tempo de estágio, eu só via esse cara pessoalmente duas vezes. Uma pra ele me entrevistar, e outra num dia que teve uma enxurrada, e aí encheu o teto de água, e a gente perdeu todas as coisas. E aí ele apareceu assim, e falou, ah, dá uma varrida, ajuda aí a limpar a empresa, e depois vocês continuam. E esse cara era incomunicável. Ele não respondia a semana inteira, a gente mandava áudios, mandava mensagens. Aí ele aparecia uma vez, naquela mês, pra mandar um áudio, nada a ver com tudo que a gente falou. Eu lembro um dia que eu liguei pra ele, porque ele não me respondia, e era algo bem urgente. Eu nunca faria isso, mas era algo extremamente urgente. Aí eu perguntei pros meus coleguinhas, né, gente, eu deveria ligar pra ele? Eles falaram, não deveria. Mas se você tem a coragem, faça. Eu realmente não deveria. Eu liguei, ele atendeu, assim, com aquela vontade, sabe? Aí eu falei, ui, fulano, você está ocupado? Ele, fala, Rebeca. Até no dia que eu recebi uma outra proposta de emprego, e que eu ia sair, ele não quis me ver e nem conversar comigo. Eu tive que falar pro RH, e o RH falou do jeito que eles achavam pra ele. E ele nem me chamou do nome certo também. Uma outra experiência, num outro estágio que eu tive, eu era a estagiária de um, tipo, um analista. Então a gente agia em dupla, né? Então eu tinha as minhas metas como estagiária, e ele as metas. Meio que a gente se ajudava, você entende o que eu quero dizer? Então, quando a gente se juntou, a gente estava indo bem, estava tranquilo. Eu via que ele não fazia tanto assim a parte dele, enfim, mas a empresa estava mudando também, normal. Só que eu fui vendo que a gente foi decaindo 85 bilhões de vezes. E eu via que a gente não estava bem, ele via que a gente não estava bem, e aí eu sugeria da gente conversar pra gente arquitetar melhores formas da gente batendo suas metas e tudo mais. E ele, aham, vamos sim, aham, vamos sim. A gente marcou acho que umas 4, 5 vezes, tipo, pós-almoço, antes do almoço, antes do horário, depois do horário. E ele nunca comparecia nas nossas conversinhas. Ele foi parando de ir com a minha cara, parando de me dar bom dia, de me respeitar como um ser humano. Até que um belíssimo dia, eu cheguei pleníssima, fui lá sentar no meu lugarzinho, que ficava do lado dele, e todas as minhas coisas estavam empurradas para o lado. Parecia assim, que passou um furacão só no meu lado da mesa. Eu fiquei, nossa, acho que eu vou ser demitida e eu não sei o porquê. Aí nisso que eu cheguei, a gente começou uma reunião do time, e aí foi mencionado que o meu queridíssimo parceiro reclamou, então eu fui mudada para outra pessoa, sem eu saber antes, sem conversarem comigo antes, e sem ele nem tentar falar comigo antes, sendo que eu tentei várias vezes. E aí eu mudei para uma moça e foi outro estagiário com ele, e aí eu tentei um dia puxar ele para conversar e perguntar o que aconteceu, e ele falou comigo em metáforas, tipo, ah, você estava aqui, e depois você estava aqui. Então eu queria terminar com, eu acho que é a pior história de todas, que foi com um gerente nosso, nós éramos um time de umas seis pessoas, sendo que metade era estagiário, metade não, e a gente tinha um gerente muito simpático, muito querido, e ele chamava a gente de alface nas reuniões. Ai, como é que a gente explica isso, né? Ele tinha um grave problema de didática, não sabia explicar, então a gente também não entendia e acabava nisso, né? E como grande parte do departamento era novo, ele mantinha a boa vizinhança, ali tipo, ah, tranquilo, tranquilo, só que as coisas foram apertando para o lado dele, e aí ele veio para o time e começou a desgraçar a nossa vida. Nas primeiras reuniões que ele começou a ofender a gente, chamar a gente de alface, eu lembro que eu dava um pouco de risada, porque eu achava que ele estava brincando, mas ele não estava, e ele inclusive ficava bravo se alguém ria. Até que começaram a vir outras ofensas e outras coisas, ofensas sérias, ofensas que incluem palavrões e outros tipos de coisinhas. Eu lembro que até uma pessoa do time começou a ter algumas manchas no braço por causa de estresse, tão nervoso que ele ficava por causa desse chefe. Esse chefe realmente tirava a nossa paz, de todas as formas possíveis. Eu lembro também que ele se dizia cristão, ele era de uma igreja lá, e ele sabia que eu sou cristã também, então às vezes no meio de uma reunião ele queria usar versículos para tentar falar para a gente que a gente estava errado, e aí ele falava metade do versículo e tipo, olhava para mim para ver se eu completava o versículo, e aí se eu completava errado ele me dava uma bronca. Não faz nenhum sentido. Aí enfim, acho que é isso por hoje. Eu nem sei se vocês gostaram, se vocês têm experiência, se vocês querem ouvir as minhas boas experiências, escrevam, coisas que vocês quiserem falar, saber, enfim, é isso. Muito obrigada por me assistirem.